Não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Eu me chamo Fernando Bastos, eu falo aqui do Tabela 1. Se você estava atrás de um canal que fala sobre os times da Série B, você acaba de encontrar. Então nós tivemos aí as duas partidas derradeiras da rodada 22. Na ressacada nós tivemos Havaí contra o Paysandu. Lá em Pernambuco, na Arena, nós tivemos Esporte contra o Curitiba. Começando aqui então pelo jogo do Havaí contra o Paysandu, destaco aqui que o time do Havaí não sabe ainda o que é perder nesse segundo turno. Desde a chegada do Anderson Moreira, o time ganhou as três partidas do segundo turno e volta a reagir na Série B. E agora vence o time do Paysandu, que esse sim, não vem bem na competição. Durante esse vídeo aqui, nós vamos ver tanto os gols desses jogos e também a classificação de cada uma dessas quatro equipes que nós vamos frisar aqui nesse vídeo. O time do Paysandu, que vinha aí de duas vitórias contra o Operário e contra o Santos fora, pegou o Paysandu dentro de casa e fez valer o seu mando de campo. Vale lembrar que o Anderson Moreira, que é o maior campeão da Copa do Brasil como treinador, vem fazendo esse trabalho de 1 em 1 a 0 acontecendo e somando pontos. E gol de quem? Gol do Wagner Love. Wagner Love, que tem instinto matador, fez o gol ali no primeiro tempo e dando aí a vitória para o time do Paysandu. O Paysandu, mais uma vez, faz uma partida aí bem abaixo do que se espera do Papão. Vale lembrar que hoje, como treinador, quem estava era o Guilherme dos Anjos, que é filho do Hélio dos Anjos, mas mesmo assim, o time não funciona e não consegue extrair resultado aí fora de casa. Então, quando nós formos falar da classificação aí, mostrar alguns números importantes de cada um desses times e os números do Paysandu começam a se tornar preocupantes, né? Já já nós vamos falar mais então sobre isso e parabéns para o Havaí por essa sequência aí de vitórias. Lá na Arena Pernambuco, nós tivemos esporte contra o Curitiba e aqui vale, né, chamar a atenção, uma curiosidade aí para vocês. Vocês sabem que sempre eu trago assunto e coloco ali algumas curiosidades para o vídeo ficar interessante para vocês. No primeiro turno, lá no Couto Pereira, nós tivemos Coritiba Esporte. O treinador do Coritiba era o Guto Ferreira. Naquela partida, o esporte vence o coxa, inclusive é o jogo que demite o professor Guto Ferreira. E agora no segundo turno, né, lá em Pernambuco, o treinador do esporte que é o Guto Ferreira. E mais uma vez o Guto é derrotado. Então o Guto gosta de perder dentro de casa. O que nós vimos foi um time do esporte bem abaixo também do que se espera para um time que joga em casa. Inclusive até a torcida, né, nós vimos ali hoje um menor público, né, dentro da arena. A gente vê que a torcida dá uma abalada assim, mesmo com os dois jogos a menos que o time do esporte tem. O gol, né, acabou saindo ali aos 45, 55, 16 minutos, né, do segundo tempo. Matheus Frizo, assistência para o Bruno Mela. Aquele mesmo, aquele mesmo. O time do Coritiba, nas últimas partidas, começa a fazer já um bom recorte. O time venceu. Chegou nessa partida com a vitória em cima do Brusque por 1x0, fora de casa e vence então agora mais um jogo fora de casa o time do esporte. Então venceu aí os dois jogos fora de casa. Nesse segundo turno também não sabe o que é perder, né, o time do Coritiba. Então vale destacar isso. O time do Jorginho, ao que parece, né, começa sim a entrar nos trilhos. Já já com a classificação aí em tela, vocês vão ver aí qual a importância do trabalho do Jorginho e de ficar aí sem nenhuma derrota no segundo turno até aqui. Já o time do esporte, que desde a partida contra o Amazonas já deu uma desestabilizada, na minha opinião, uma queda de rendimento, né, mas acabou vencendo ainda assim. Depois foi derrotado para o Vila em Goiânia e agora dentro de casa, né, sacramenta essa má fase. O time do esporte não vai bem e é o time que justamente tinha aquela possível gordura por causa das rodadas a menos. Então a ideia do esporte era o quê? Tentar vencer o quanto mais, pontuar o quanto pudesse ali, né, pra ficar próximo do G4 e utilizar ali as rodadas a menos só pra dar aquela cobertura, né. Vamos dizer assim, e dar aquela folga. Só que não tá funcionando, né. O time vem perdendo aí gordurinhas importantes, né, até pagar essas rodadas a menos. Então, mais uma vez é derrotado, começa-se, né, a ter uma pressão pra cima do Guto Ferreira, né. O Guto que foi o responsável em 2019, por exemplo, pelo acesso do time. E agora começa aí, tomar uma pressãozinha no time do esporte. Vamos juntos aqui, né, ver os gols. Eu sempre gosto de mostrar os gols pra vocês no Instagram do Brasileirão Série B, que ele mostra os gols lá. Então foram duas partidas, um gol em cada uma delas. Ou seja, dois golzitos, né, dois gols aí. Um time vencendo dentro de casa, que foi o time do Havaí. E o time do Coritiba vencendo fora de casa. E que vitória, né, gente. Que vitória. Vamos ver, então, começando pelo jogo do Coxa. O Coxa que venceu com o gol do Bruno Melo. Olha o Frizo. Olha o Frizo, ó. O Frizo vai falar assim, ó. Toma, Bruno. Faz. E o Bruno, chapa, rapaz. Que batida pelo lado de fora do pé, né. Que batida pelo lado de fora do pé. A torcida do esporte tá falando muito em falha, né, do Luciano Castan. De fato, foi, né. Ele deu essa mascada ali, né. Não sei. O que vocês acham? Foi falha do Luciano ou não, né. Na verdade, inclusive, quando ele foi sair, né, a torcida aplaudiu ali. Mas aquele aplauso irônico, né. Se podemos dizer assim, devido à atuação do jogador nesse duelo. Já o jogo do Havaí contra o Paysandu. Nós tivemos ali o time do Havaí vencendo, né. A terceira partida seguida. Então, olha só o gol do time do Havaí. Vamos ver juntos aí. Time do Paysandu com muitos desfalques hoje, né. E aí o Wagner Love mandou pro fundo da rede. Estilo 9, matador. A zaga do papão. Um buraco no meio, ó lá. E aí o Wagner Love entende muito bem cada, né, localização ali dessa grande área. Vacilou na frente dele. Ele guarda mesmo. E não fez diferente, né, nesse jogo aí. Mais uma vitória por 1x0 do time do Havaí. Então, o Havaí já é o sexto colocado. Como nós estamos vendo aqui, ó. O Havaí sexto colocado. 34 pontos. Olha só. As últimas cinco partidas. Um recorte muito bom. É do time do Havaí. Três vitórias. Já o time do esporte que também entrou em campo hoje. Com essa derrota ficou ali com 32 pontos. Vale lembrar que o time tem duas rodadas a menos. Então, pode ir a 35, 38 pontos. Ainda tem condição de entrar no G4 com os jogos a menos. Então, não pode vacilar mais. Senão, aí sim, começa a se complicar. O Coritiba deu um salto, né. Foi pra 30 pontos. Primeiro, afasta de vez do Z4. Fica a 10 pontos do Z4. E a 6 pontos do G4. Então, para de olhar pra parte de baixo da tabela. E começa a olhar pra parte de cima da tabela. Diferente, por exemplo, do Paysandu, né. Que foi derrotado por Havaí. 25 pontos. Paysandu que já chegou a ficar 3 pontos do G4. Agora passa a olhar a parte de baixo da tabela. Se nós olharmos, por exemplo, as últimas seis partidas do Paysandu. Vamos pegar como destaque aqui, ó. As últimas seis partidas do time do Paysandu. Ele não venceu nenhuma. Então, já são aí seis partidas. Sem saber o que é trazer os três pontos pra casa, ó. Derrota, 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 derrota. São quatro derrotas e dois empates. E tem pedreiras pela frente, né. Pegando o Paysandu aqui como destaque. Porque é o time que está mais próximo ali do Z4. No risco ali, mostrando pra vocês. Paysandu pega o Mirassol em casa. E depois pega o Goiás em Goiânia. Depois volta, né. Pra Belém pra enfrentar o time do Amazonas. Então, parada difícil pro Papão. E é o time mais próximo ali do Z4. Então, esses foram os jogos derradeiros da rodada 22. Espero que, de alguma forma, né. Tenhamos levado conteúdos aí pra vocês. E a melhor forma, pessoal. De vocês estarem divulgando o nosso trabalho. É o que eu sempre digo aqui pra vocês. É curtindo o nosso material. E também, se puder, é claro, né. Você compartilhar naquele grupo aí do seu time. Falar assim, ó. Esse cara aqui fala sobre Série B. Também tem as nossas redes sociais. Sejam muito bem-vindos à nossa estrutura. Vamos sempre dar destaque aí para os times que estão na Série B do futebol brasileiro. Combinado? Eu me chamo Fernando Bastos. E eu falo aqui do Tabela On. E foi um prazer falar com vocês mais uma vez. Já já tem mais e mais vídeos pra nós. E até a próxima. Tchau. Tchau.